O Viver Ciência está de volta com a presença da mestre em ciência animal Saura Nayane de Souza e a doutora em clínica veterinária professora Maria Clorinda Soares Fioravante. Estamos falando sobre um estudo da UFG que identifica as diferentes técnicas de diagnóstico da avaliação da função e da integridade renal dos cães. Vamos falar agora como essa doença pode afetar os cães. Mais um trecho da nossa reportagem. A gente pode dividir essas doenças de acordo com a idade do animal. Então quando o animal é filhote, as principais doenças que a gente atende seriam as viroses. Por exemplo, a sinomose ou a parvovirose. E se tratando já de animais com uma idade mais avançada, que a gente denomina como geriátricos, a gente pode trabalhar com algumas doenças de função, de disfunção de alguns sistemas. Os mais comuns, cardíaco, renal e hepático. Em ambos os casos, é importante estar atento aos hábitos alimentares. A falta de apetite é sempre um sinal de alerta. É interessante que o proprietário traga o animal pelo menos uma vez por ano a uma clínica veterinária para que sejam feitos esses exames. Seriam coletado material, sangue e urina para se fazer essa prevenção. No caso de filhotes, a partir do momento que ele para de comer, porque o filhote é muito feliz. Então a partir do momento que o animalzinho, você chega em casa e o animal não abana o rabo para você, tem alguma coisa errada. Então você já desconfia que tem algum problema acontecendo. Porque o filhote é feliz por natureza. Independente também, o adulto também é feliz por natureza. O cão, o gato adulto, ele sempre te recebe muito bem. A partir do momento que ele não te recebe bem, é que tem alguma coisa errada. As recomendações são as mesmas que aprendemos com a pesquisa. O diagnóstico antecipado pode garantir o sucesso de qualquer tratamento. Determinadas raças, elas já têm predisposição. Então, por exemplo, a raça púdol, a raça dálmata, ele já tem predisposições genéticas a ter esses problemas renais. Então os proprietários que possuem essas raças já têm que ter isso em mente, que o animal pode vir futuramente a ter esse problema renal. Então fazendo ali um EAS, um exame de urina e função renal, que seria a ureia creatinina, já previne bastante. É uma alimentação adequada também, não dá aquela alimentação mais do tipo grosseira. Então assim, sempre balancear a quantidade de alimento com os cuidados sanitários. A gente vai continuar então o nosso bate-papo a respeito deste assunto. Saura, existem vários níveis e tipos de insuficiência renal crônica, né? Se sim, elas precisam ser tratadas, os casos, de forma diferente também. Explica pra gente como é que funciona essa diferenciação de cada quadro. Bom, a doença renal crônica, ela evolui para a insuficiência renal crônica. Então a Associação Internacional de Estudo nessa área de renal, eles classificaram a doença renal crônica em quatro estágios. O primeiro e o segundo estágio, a doença, ela está, na maioria das vezes, ela está sintomática. Então os animais, eles ainda não apresentam os principais sinais clínicos, né? E o estágio mais avançado, que é o estágio 3 e o 4, os animais, eles já têm alterações, já azotemia, uremia e os outros sinais, como emagrecimento progressivo, vômito, diarreia, além da elevação dos níveis céricos de ureia, creatinina, colesterol, fósforo, também alteração na bioquímica urinária e no exame de urina, como diminuição da capacidade de concentração urinária. E também esses animais, eles já estão, na maioria das vezes, os proprietários, eles já levam ao veterinário quando eles estão no estágio avançado da doença. Então os estágios iniciais, a doença, ela tem uma característica de sinais inespecíficos, né? Então os primeiros sinais são emagrecimento progressivo e depois pode evoluir para vômito e diarreia. Pois é, então já que não é tão simples assim identificar para um leigo, por exemplo, esses sintomas, esses sinais, de que maneira os tutores podem auxiliar ou perceber alguma coisa ou prevenir? Como é que pode ser feita a prevenção disso? Bom, é muito difícil para o proprietário, ele sozinho, fazer a prevenção, exatamente como a Saura disse, porque o paciente não tem nenhum sinal clínico perceptível pelo tutor. Então o recomendado é que, pelo menos uma vez por ano, esse animal seja levado a um veterinário e sejam realizados um mínimo de exames que permitam a verificação dessa alteração ainda na fase 1 e 2, antes que ele entre na fase 3 e 4, que é a mais grave. Então não há um sintoma aparente, tem que haver prevenção. Tem que haver prevenção e obrigatoriamente acompanhamento laboratorial para a percepção das alterações que seriam, que compõem o diagnóstico precoce. Agora se tratando de animal, a gente tem que ter, o tutor precisa de uma certa sensibilidade para perceber determinadas coisas. Esses sintomas, eles podem se confundir com sintomas de outras doenças, que não sejam então o caso da insuficiência renal crônica? Sim. A doença renal crônica, antes de ela ser instalada, ela tem outras causas de base, outras doenças que podem, no caso, gerar a doença renal e a insuficiência renal crônica. Então o que o tutor tem que notar é sempre a alimentação do animal, é sempre o estado corporal, se ele é um animal magro, se ele está emagrecendo ou não. É muito importante o tutor, ele ver se o animal está urinando e o quanto ele está urinando, que cor que tem essa urina, porque o doente renal e o suficiente renal crônico, a urina dele tem, como ele diminui a concentração de produção de urina, a urina, a concentração urinária, a urina é bastante clara, ela é quase incolor. Então, assim, esses são os principais pontos-chave que o tutor tem que notar no seu animal. Bem, eu queria saber qual foi ou qual está sendo o maior desafio desta pesquisa, professora? Bom, o maior desafio é exatamente, primeiro, a gente conseguir um número suficiente de tutores, de proprietários dispostos a participar dessa pesquisa. Como funcionou, então, eu queria que você aproveitasse agora para falar, como funcionou, então, essa formação desse grupo de tutores, de pessoas que voluntariamente submeteram seus cães a esse estudo? Esses animais, eles foram levados à rotina do hospital veterinário e de mais duas ou três clínicas veterinárias da região de Goiânia. E nós informamos a essas clínicas e dentro do hospital que a Saura tinha o interesse que seria a dissertação de mestrado. Então, a partir do momento dessa primeira busca por atendimento, por esse tutor, por esse proprietário, aí sim nós os contactamos e os convencemos, explicando o que era a pesquisa, a que eles participassem e nos deixassem, então, acompanhar os seus animais. E o que foi mais difícil, o que tem sido mais difícil nesse processo? Com certeza o que foi mais difícil foi manter esse animal, porque geralmente a maioria dos animais, eles estavam nos estágios avançados da doença. Então, a gente, às vezes, não conseguiu nem terminar de fazer a avaliação total, avaliação clínica, laboratorial, ultrassonográfica, desse paciente, porque ele morria, ele vinha a óbito antes da gente conseguir terminar todas as avaliações que fizemos. Existe um número para a gente identificar se sobreviveu algum espécie, ou um cão, como é que funciona? Como foi? Esses números que vocês trabalharam, de quantos cães participaram? Então, foram 12 insuficientes renais crônicos, foram 29 cães que foram detectados com a doença, mas nós avaliamos mais do que 29 para conseguir chegar a esse número. E dos 29 cães, mais de 70% veio a óbito. Em um espaço máximo de 3 meses. Em um espaço máximo de 3 meses. A partir do momento da primeira consulta. Eu queria compreender agora, para que o público também possa conhecer melhor, né, a respeito de como cuidar de um animal devidamente, adequadamente. Eu queria que vocês falassem como são feitas, então, as pesquisas em animais, né? Quais são os cuidados que têm que ser tomados? Bom, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar é que a pesquisa não pode infligir dor, nem desconforto ao animal. Esse modelo de estudo, de pesquisa, ele é relativamente fácil de ser conduzido, porque nós não provocamos a enfermidade, nenhuma alteração do animal. Ao contrário, nós estamos buscando animais que já estão enfermos para fazer o acompanhamento, não só laboratorial, como também de tratamento. E, obrigatoriamente, hoje, qualquer pesquisa com animais, nós precisamos passar isso para um comitê de ética. Ou seja, essa pesquisa, esse estudo, antes de começar, ele tem que ser validado por esse comitê para que tenha certeza que esses animais não vão ter nenhum sofrimento desnecessário. Em seguida, o proprietário, ele é informado e é apresentado a ele o que a gente chama de termo de consentimento, ele assina esse termo. A partir desse momento, aquele paciente pode, então, ingressar à pesquisa. Então, o principal cuidado é realmente não promover sofrimento aos animais. E também o dono tem que estar consciente de todo o processo que o animal vai passar também. Com certeza. Mas, nesse caso específico, mesmo que não fosse uma pesquisa, obrigatoriamente, esses pacientes precisam ser acompanhados e realizar exames, pelo menos a cada um mês ou dois meses, dependendo da gravidade. Então, dessa maneira, a nossa situação, nesse caso específico, foi mais tranquila. porque aquele animal, obrigatoriamente, teria que ser acompanhado laboratorialmente. Ok. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossas entrevistadas vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de uma especialista. Continue com a gente aqui no Viver Ciência. A pesquisa acadêmica é um exercício de busca de um determinado conhecimento feito com o rigor da ciência. A academia se caracteriza por ser o local privilegiado onde se produz conhecimento científico. Não quer dizer que a gente não produza outros tipos de conhecimento na academia, mas a academia, ela se caracteriza pelo local adequado à produção do conhecimento científico. Uma pesquisa científica é uma busca ordenada, planejada, prefixada, as etapas, os registros todos, para que um determinado conhecimento se produza e qualquer outra pessoa possa repetir essa mesma sequência de fatos e chegar às mesmas conclusões.